Música Ver a batalha de rap O que é isso que vocês querem? Ya Kikuzão, estou aqui para te falar Falaste do meu amigo João Govatão Chapadão Sabes como é que eu venho aqui na rima improvisada Vou-te dar uma ganda chinelada Ya, eu continuo aqui Disseste que ias me dar uma chinelada E tu tens namorada E não estás aqui Mano, falaste da minha namorada Sabe como é que é? Tu não vales nada Por isso, é que tu continuas solteiro Ou Dizes que eu estou solteiro Mas tu és um rafeiro Eu venho-te aqui avisar Para te Paranoiar Ou E depois continuo no rapzão Tu és um cabrão Ui, estão a dizer no chat Que o Henrique está a ganhar O quê? Estão a dizer no chat Que o Henrique está a ganhar É isso, é isso, é isso, é isso Fora Deixa-me explicar Tu falaste-me Agora é a minha vez de recrutar Oh És tão fraco Tratando De criar Oh Não Eu sei que o negro Não sei o que dizer Eu Já Vou-te humilhar Está na hora de rimar Eu venho aqui chutenar Venho-te a matar Já Até posso fazer rimas em ar Mas sabes como é que é? Vou-te acreditar Já Estou a boca com essa voz da pito Estás sempre a rimar com ar É que eu tenho modo do canal do Gongas Não tenho que chorar Acabas uma nena via Ontem vi a tua tia Puto, estás a ler? Oh puto, então vai-te fazer Ai Oh puto Oh Ai, ai 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 Kiko 4-1 Acabada Acabada Acabou 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 Ei Fala um Jacinto pro amigo Vai Voltas a fazer isso Levas comigo Dizes que não tenho imaginação Agora vais ter calma Porque tu vai jogar CS Mas tu és um parvalhão Epá Este jogo está autêntico Parece o jogo do Portimonense versus Passos Um esplêndido E agora estamos na final Eu sou do Braga Chamo-me Carlos Carvalhal E para acabar Passos levou 4 E tu és um fraco Bora Jota Oh Kiko Tu és um palhaço Enquanto tu rimas a toa a beber um bagaço Tu sabes Tu sabes Tu sabes Que lhe és um morcão Toma Isso é porque Vens de Portimão Matou 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 Jota 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 ganhou Jota 3x1 Se lei se botou no Jota Carlos Maré É destruído pela primeira vez No ringue Iá